Eu sigo o meu caminho Em cada esquina ou na mesa de um bar Sinto o rosto de morte e escuridão no olhar Busquei quase tudo e nada encontrei Há um grito calado no meu peito Uma voz que vem de algum lugar Eu ouço a me chamar Encontro forças e posso acreditar Que Ele veio me salvar Não via nada e agora encontro uma luz Posso me sonhar Me deu motivos pra lutar Foi com o amor de um pai Que em seus braços me torcou Foi tanto tempo perdido Tanto caminho vão Tentando achar respostas No meio da razão Mas tudo era vento Se levantou do mar Contando uma história Querendo me enganar Busquei quase tudo e nada encontrei Há um grito calado no meu peito Uma voz que vem de algum lugar Eu ouço a me chamar Encontro forças e posso acreditar Que Ele veio me salvar Não via nada e agora encontrar Não via nada e agora encontro uma luz Posso sonhar Me deu motivos pra lutar Foi com o amor de um pai Que em seus braços me torcou Que Ele veio me salvar Não via nada e agora encontrar Não via nada e agora encontro uma luz Não via nada e agora encontro uma luz Oh 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 Legenda Adriana Zanotto